Um estudo divulgado hoje do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, traça o perfil dos cargos na Administração Pública Federal nos últimos 10 anos. Dos 23 mil cargos comissionados, 80% são de carreira. O percentual de pessoal fora do serviço público com cargo de direção e assessoramento superior, o chamado DAS, caiu de 44% em 1999, em uma década. Eu acho que a gente pode afirmar, olhando para o universo desses 23 mil cargos, que os critérios políticos não são os critérios dominantes na definição desses nomes, mas os critérios políticos vão se tornando mais relevantes quando vai subindo o nível e a hierarquia das posições. Ainda assim, olhando nos níveis mais altos, onde o poder político-administrativo é maior nesses cargos, você tem, é majoritariamente ocupado por servidores federais, na maior parte das carreiras dos órgãos, e um outro dado que complementa essa ideia inadequada de completa politização do serviço público é que, entre todos esses nomeados para cargos DAS, apenas 13% tem vinculação partidária. Então, 87% não tem vinculação partidária.